É e foi isso que aconteceu, entendeu? Tipo, foi meio que do lado assim, tipo, foi falar com o Hiro lá e ele falou aquelas coisas lá pra mim, sabe? Entendi. Ô Dudu, vem cá, vem cá, deixa eu falar um negócio aí. Sobre o seu pai? O que que tem? É, então. Falando sobre o meu pai, a gente tem mais serviço pra fazer. Que você tá devendo agora lá, que ele falou onde tava seu pai. Mas não é coisa tipo igual a gente fez lá com o Biel não, né? Tipo, a gente tirou, a gente parou aquele avião lá e... Não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, não. Tem uns caras dançando ali, pessoal. Quem? Ah, tá. Conheci esses caras hoje. É sério? Aham. É novo? Porque eu nunca vi esses caras ainda. Uhum, é novo. Quando o Andrei tava nascendo, não, oi, 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 oi. E quando o Andrei tava nascendo, eu logo falei, fala, oi, 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 oi. E tu não é a mina lá que tinha perdido racha pro Peter? Não, o Clayton. Não, moço, é bem-me. É verdade. Tu não é aquela mina lá, aquela lá? Ah, verdade, não. É bem-me-me. Eu achei que eu te mostrei o vídeo dela perdendo. Pode ir fácil. Não, mas não tem um dia, né? Não. Que que aconteceu com o teu carro? Que eu vi ele parando do nada. Sei lá o que aconteceu. Meu carro frio. Eu acho que é por causa do que eu não usava isso. Ilan. Sabe? Acho que tu vai ter mais um cliente na tua oficina, viu? É, né, Luan? É verdade, viu? Se quiser aparecer na minha oficina lá. Tá rolando. Tô trocando logo o Nitro pela calculadora. Porra. Ah, a calculadora, acho que faltou na aula hoje, cara. Calculadora não! Calculadora, verdade, mano. É mesmo, mano. É verdade. Quando que tu vai rapar essa porra desse bigode de você, irmão? Eita, pai. É, nossa. É, nossa. É, nossa. Tá bonitinho. Vai arrumar, tá? Essa gel ali. Tá engraçadinho, né, irmão? Ô, filhão. Vamos morar aqui, filhão. Ô, gente. Filhão. Qual o nome de vocês? Ai, bonitinho. Fala oi! Primeiramente. PGzão aqui. Do bigodão, entendeu? Sensação. Ele é Paulo ou só que a gente chama ele de... Paulo não. É bolsa. O pai aqui, ó. Cremozinho, ó. Do rebolado. Bungolãoz aqui. Entendeu? Ah, você é o cara que tava de terno aquele dia lá, né? Só porque eu sou careca e, nossa, que preconceito, não. Só porque o cara é calmo. Isso, é o cara é calmo. Eu sou o melhor parceiro. É o Andrei. O nome dele é Andrei. É que ele é meu filho. Eu? Chama ele. Chama ele. Mas pode chamar ele de... Pode chamar o Andrei aqui de filhão, entendeu? Ele também aceita. Porra. O que é isso, filhão? A gente vai ter no cara aí, filhão. Eu uso, mano. Mas, assim... É... O pessoal agora que diz lá mesmo, que a gente é novo na faculdade, tá ligado? Todo mundo veio de outra cidade junto aí, na parada. É, mano. Primo, irmão... Todo mundo família aqui, querido. Todo mundo família aqui, ó. Que você vê, até o tênis é de família ali, ó. Nós comprou aqui, ó. Não leve dois pagu um. Aqui, ó. Se liga. Mesmo tênis aqui. Mesmo tênis. Aí, ó. Eu coloquei um tênis igual a mil pro filhão, né? Aí tem... Aí tem o tênis aqui do... Tem até o tênis aqui do ManoPG aqui, que o que? Ele colocou no carro aqui. De quem que é essa pessoa? Ela é do GTR isso aqui, mano, ó. Pô, um GTR branco. Não, não. É tipo assim, esse carro é meu. Não que seja meu, mas... O barador. O barador. O barador. Mentira, mentira. É o barador. Esse aí é o meu, tá? Não gosto, tá? Aí você tá ofendendo... Aí você tá ofendendo a minha maladeza aqui, entendeu? Não, não. Não, não. É do meu pai. É do meu pai. É tudo alugado. É tudo alugado, entendeu? Tudo alugado. Eu não tenho dinheiro, né? Sai que eu não alugou. Menos o meu, que eu roubei. Pera aí, que é de... Eu gostei desse carro aqui. Ah, não, mas eu roubei. Esse carro aí é aquele lá que eu uso pra traficar, tá ligado? Era meu carro... Era meu antigo carro. É o último. É logo o carro-chefe esse aí. Carro-chefe. 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 Claro que não. Mas tá vula. Mas vai logo o quê? Comer umas velhas. Daqui a pouco mais calma aqui. É louco. É, tá né? Vai logo mais calma. Vem cá, vem cá. Quem chegar pro último é pagar as velhas. É, se foda aí. Aí, tá brincalhão, né? Aí, Flo aí. Prazer em conhecer vocês aí, viu? Falou, falou. Eu não vou pagar as velhas. Ô, Brian. Chega aí, filhão. Vamo aí. Beleza. Mas aí. Deixa eu te falar sobre um negócio só do meu pai. Aham. Não deu tempo de explicar que a gente tem que conhecer os caras aí. Sim. Enfim. O negócio do meu pai vai ser mais pra tarde assim. Ele me explicou resumidamente. Alguma coisa a gente vai ter que roubar um carro. Entendeu? Só que você não vai poder ir com nenhum carro seu. Enfim. Pode falar. Você vai com a BMW que você comprou. Tá bom. E eu vou com o outro carro. Tá. A gente se vê. É que hora, mais ou menos? É tarde. Tarde? Tarde. Então já é agora. É. Se quer que eu já vou lá pra qualquer jeito do teu pai? Não. Não preciso. Eu vou te mandar mensagem quando... Se quiser. Quando for por aí. Falou. 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 Aí Bruce. Fala pra gente. O que a gente vai fazer. Então equipe. É. O serviço de hoje vocês vão ter que pegar esses carros aí. Tá. Vocês vão fazer... Um roubo. Uma carga. Tá. E... É. E aí... Roubo do que? Da carga? Ué. E qual que é a carga? Ué. Qual que é a carga? Ué. Não me falo. Caralho. O que tem dentro da carga? É. É meio óbvio, né? Tem um carro. Tem um carro muito valioso, sabe? Mas só o carro? E dentro... E dentro desse carro... Calma. Dentro desse carro, tem um dispositivo que me pertence. Uma coisa gerada por mim. Uhum. Muito valiosa por mim. Mas enfim, a gente já vai? Pode ir. Ah, tá. Mas ainda não entendi pra que serve esse dispositivo, mas... Eu vou te surpreir então, Jack. Ah, deixa que eu vou no piloto pra você. Você vai dirigindo? Eu vou, a senhora é passageiro. Uhum. Tá bom. Vamos lá então. Tchau. 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 Tchau.